Tem novidade no caso da médica de Toflotone, que foi morta em um quarto de hotel na cidade de Colatino, no Espírito Santo. Lembram desse caso? O Ministério Público Capixaba recorreu para que o ex-prefeito de Catuji, suspeito da morte, vá a Júlio Popular. E o Fão Antônio pensa em detalhes. Lembra, Fão Antônio, que quando você trouxe a informação aqui de que ele não ia a Júlio Popular, eu disse assim, olha, o Ministério Público deve recorrer, ou então um assistente aí, um advogado que esteja a serviço da família. E você vai repercutir. Teve mudança, então, no caso, né, Fão Antônio? Muito bem, Nicolás, o Ministério Público entende que as provas contra o réu são claras e evidentes de que ele praticou a asfixia da mulher dele, a médica Juliana Ruas, fraude processual majorada e também consumo de drogas compartilhadas. Então, o Ministério Público entende que, nesse caso, pelo conteúdo das provas, o ex-prefeito de Catuji, Fulviluziano Serafim, tem que ir à Júlio Popular. Mas essa não foi a decisão da Justiça. O juiz decidiu impronunciar o réu. E o Malini até destacou essa questão de impronunciar, ou seja, não que ele não fosse levado à Júlio Popular. Então, o Ministério Público não concorda, considera que as provas são consistentes e contundentes, o que o juiz também não aceitou, ele não acatou, que haja indícios de que realmente o Fulviluziano tenha praticado o crime de feminicídio. Então, Nicolás Médio, vamos aguardar agora qual vai ser a decisão desse recurso que foi apresentado pelo Ministério Público. O advogado de defesa do ex-prefeito de Catuji, o Fulvil, ele considera que o caso está praticamente encerrado, que a Justiça tomou a decisão, que o cliente dele não praticou o crime conforme insiste a tese do Ministério Público. Então, Nicolás Médio, vamos aguardar agora a avaliação da Justiça em relação a esse recurso para saber quais serão os próximos desdobramentos dessa situação, Nicolás Médio. É, a questão aí de pronúncia em pronúncia é um termo meramente técnico, né, Fato Antônio? Para se tratar de crimes contra a vida, né, crimes dolosos contra a vida, tem essa nomenclatura, né. Pronúncia nada mais é que você processar aquele determinado cidadão por aquele crime específico. No caso, o juiz, então, entendeu que não tinha configurado essa questão de homicídio. Quando o Ministério Público recorre dessa decisão de primeira instância, aí ele recorre tentando provar que ele está contra isso e não só. Além disso, as provas corroboram para que ele seja processado pelo Tribunal Popular do Júri, que é o local onde, para onde vão, né, as demandas de crimes dolosos contra a vida. É, o que eu disse, Fato Antônio, quando é decisão judicial, que cabe manifestação recursal, quando foi o caso, a gente fica sempre aqui evoluindo, né. Por isso que a gente trouxe aqui, olha, teve evolução no caso que envolve a médica e o ex-prefeito de Caturgia. Então, você pode ter certeza que isso não está ainda definido. A gente vai voltar tratando outros capítulos e eu sei que você está atento, acompanhando de perto, ouvindo sempre as partes aí. É isso o nosso trabalho aqui, né, Fato Antônio? Para responder para a sociedade até o final desse caso. Obrigado, viu? Fato Antônio? Fato Antônio?